Abertura Olho de Tandera Vê Chitara rapitada Luta como um rá Pra salvar a gata E aí? Vai, vai, atrás da Nigona Lion, atrás de Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Vamos mexer, vamos mexer, vamos embora Eu disse é pra mexer Tandera, Tandera A mãozinha é pra mexer Coisa linda, vamos embora É pra mexer Tandera, Tandera A mãozinha é pra mexer Vai, Lion Vai, Lion Vai, vai, atrás da Nigona Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion O Lion Reduz Tandercast Com as fadas justiceiras Olho de Tandera Vê Chitara Vê Chitara Rapitada Luta como o Rá Pra salvar a gata Sim Vai, vai, atrás da Nigona Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vamos mexer, vamos embora Vai Eu disse é pra mexer Tandera, Tandera A mãozinha é pra mexer Coisa linda, sim É pra mexer Tandera 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 Joga a mão Pra mexer Vai, Lion Vai, vai Vai, vai, atrás da Nigona Sim Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Atrás de Chitara Lion, atrás de Vai, Lion Vai, Lion Vai, Lion Suígui do Leva Do Leva Do Leva